O que é a fé revelação? A confiança, parceria com Deus. Não é uma fé vulgar, sentimento ou sentimental, uma fé oba-oba, não. Porque nós vamos ver daqui a pouquinho que um exemplo, claro, da fé revelação e da fé sentimental, a fé emoção. Mas o fato é que a pessoa não precisa ser muito espiritual para entender. Que o poder da fé, para tomar posse das grandezas de Deus, exige, exige coragem para tomar atitudes. É impossível tomar posse do reino de Deus, do reino dos céus, melhor dizendo, porque o reino de Deus é aqui. E depois vem o reino dos céus, quando a gente morrer. Mas é impossível tomar posse do reino dos céus sem o sacrifício. É impossível. É impossível. Quando alguém fala, ah, mas e a graça de Deus? A graça de Deus. A graça de Deus foi algo inventado, criado, para levar os crentes a ficarem frágeis na fé. Ficarem na dependência da chuva, de bênçãos. E sem sacrifício. Nós temos o conselho direto de Jesus. Ele fala que o reino de Deus é feito de justiça, misericórdia e fé. Ele não fala de graça. Ele não fala de graça. Ele fala justiça, misericórdia e fé. Mas, vamos ao texto bíblico, aos textos bíblicos que mostram que a fé tem que ter sacrifício. Olha só. Fé é a certeza. Fé é a certeza. Certeza de quê? De coisas que se esperam. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. Em outras palavras, as coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem são coisas futuras, espirituais, invisíveis. Abraão não viu a terra prometida quando Deus o chamou. Mas ele, mesmo assim, foi para essa terra. Ele saiu da sua terra. Quer dizer, ele sacrificou o seu bem-estar, a sua zona de conforto, para ir por uma terra que ele não viu. Ele não viu. Mas ele cria na promessa de Deus. Então, você verifica que Abraão teve que sacrificar, sacrificar o estado de conforto que ele estava para ir para uma terra distante que ele nem conhecia, nem sabia a direção sequer. Eu pergunto a você que é crente e é um crente antigo, mas é fracassado. Você tem conhecimento bíblico, mas é fracassado. Você vai na igreja, mas é fracassado. Você reza, você ora, você faz jejum, mas é fracassado. E quando eu falo fracassado, não é no sentido apenas economicamente, porque ser fracassado economicamente não é o pior. O pior é ser fracassado na família. Esse que é o problema. Esse que é o grande problema. Então, você que é crente e que é fracassado, que conta com a graça de Deus, eu pergunto, onde é que está a graça aí na ação de Abraão? Por acaso, Abraão ficou esperando lá na terra onde ele estava? A casa do pai dele? Ficou esperando que a terra prometida viesse até ele? Não. Ele que teve que sair ao encontro da terra prometida. Então, você tem a fé, quer dizer, uma certeza, uma convicção. Essa certeza, essa convicção é uma revelação do Espírito Santo. Não se aprende na escola, nem nas igrejas. É uma coisa que vem do alto. É uma revelação. Quando você tem essa certeza, essa convicção, então, ou você toma atitude de fé e age, de coragem e age, ou você fica esperando que as coisas aconteçam. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, certeza, convicção de coisas que se esperam, de fatos que se não veem, eu repito, são coisas futuras, são coisas espirituais. Você não vê coisas espirituais. Você não vê coisas invisíveis. Mas é assim que a pessoa de Deus, de fé, anda. Ela anda pela fé. Ela anda pela certeza. De certeza em certeza. De convicção em convicção. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, não adianta a pessoa que vive na fé, ou pela fé, querer insistir em ver, em ouvir, em sentir, cheirar, pegar, saborear, tocar, apalpar as coisas futuras, as promessas de Deus, porque isso não é possível. Você só vai apalpar, sentir, saborear, tocar, pegar, cheirar, agarrar, abraçar, ouvir, quando você manifestar a atitude de fé, que é o sacrifício. Sacrificou pela fé, agora fica na disposição de Deus. Fica na obrigação de Deus cumprir a sua palavra. Para os abençoados, com esse tipo de fé, para com as pessoas que foram reveladas, com esse tipo de fé, o único sinal que elas têm de Deus, é a mais absoluta certeza. A mais absoluta. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Se eu tenho certeza, eu não preciso perguntar a ninguém se vai ou se não vai acontecer. Eu não preciso ficar ansioso. Eu não preciso ficar preocupado. eu não tenho dúvida. Eu simplesmente fico aguardando aquilo que ele prometeu e que colocou dentro de mim. É como se eu me engravidasse daquele sonho. Então, eu fico esperando que aquele sonho venha a ser repetido. Olha só. Preste atenção, minha amiga e meu amigo. Nós estamos falando de fé. nós estamos falando de fé revelada. Estamos falando de fé sacrifício que exige sacrifício, exige atitude de coragem. É a história que se repete da vaquinha. Você só tem uma vaquinha. Só tem uma vaquinha para alimentar a sua família. Sua família vive daquela vaquinha. A sua família vive daquela vaquinha. se a vaquinha morre, morre também a sua família. Mas aí Deus pede essa vaquinha. Olha, você crê em mim? Creio. Então, coloque essa vaquinha no sacrifício. Mas como? Me dê a vaquinha e eu vou fazer abençoar a sua vida. Então, a pessoa que crê na palavra de Deus, nas promessas de Deus, ela mata a vaquinha e fica, bom, agora eu matei a vaquinha, eu sacrifiquei, e agora? O que eu vou fazer? De onde vai vir o pão nosso cada dia? O que o senhor quer que eu faça? Bom, aí, naquele momento em que a pessoa faz o sacrifício, na hora, ela recebe o toque de Deus, a aceitação de Deus e ela começa a ser inspirada, orientada, dirigida. Ela recebe inspiração de Deus do que ela deve fazer para tomar posse daquilo que Deus garante que ela vai ter. No capítulo 25 de Mateus, nós temos um exemplo de fé consciente, uma fé inteligente, uma fé de Deus e também temos o exemplo da fé sentimento, a fé sentimental, a fé emotiva, a fé que as pessoas sentem. Olha só, Jesus disse assim, então, então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Quem são essas dez noivas? Essas dez virgens? Essas dez virgens compõem a igreja cristã, as igrejas cristãs em geral. Então, as pessoas que estão na igreja, supõe-se pessoas virgens, quer dizer, foram lavadas pelo sangue de Jesus, foram purificadas. Então, elas têm as suas lâmpadas, elas têm a sua luz própria, e saíram a encontrar-se com o noivo. Essa saída para encontrar com o noivo é o que nós estamos fazendo hoje, atualmente. Nós estamos esperando Jesus voltar. Nós estamos aguardando, todos nós aguardamos Jesus. Todas as pessoas que estão nas igrejas, que são da fé cristã, aguardam pela volta de Jesus. Só que, dentre essas criaturas, dentre essas dez virgens que compõem o todo da igreja de Jesus, cinco dentre elas eram nécias, nécias, e cinco eram prudentes. O que são pessoas nécias? Pessoas nécias são pessoas insensatas, são pessoas inconsequentes, são pessoas que vivem pelas aparências, vivem do sentir isso, do sentir aquilo, vivem da fé sentimento. Elas se vão na igreja, o pastor pregou uma mensagem, mas ela não sentiu nada, então ela sai vazia da igreja. Ela não está buscando saber ou conhecer na igreja a vontade de Deus para a vida delas. Elas estão buscando sentir, sentir a presença de Deus, sentir alguma coisa de Deus. Ora, se eu fosse trabalhar pelo que sinto, eu estava perdido, eu parava de trabalhar há muitos anos, porque eu não sinto nada, o que eu sinto, o que eu sinto é o ar que respiro, o que eu sinto é a alegria ou tristeza, na maior parte das vezes, é a tristeza de ver tanta gente na rota do inferno e a gente querer salvar e não poder, isso entristece a gente, mas isso é o que a gente sente, eu não sinto a presença de Deus, eu sou honesto para vocês, não sinto, de forma nenhuma, mas eu sinto a certeza da presença dele, eu tenho certeza da presença dele, quer dizer, é algo diferente dos sentimentos, é diferente, as nécias, as cinco virgens nécias eram assim, quando vão na igreja, vão em busca de sentimentos, elas querem chorar, elas querem ter razões para chorar, não basta os problemas que elas têm, elas chegam na igreja querendo chorar, querendo se debulhar, porque acham que chorando é uma forma de sensibilizar o Senhor Jesus, então essas cinco nécias estavam na igreja, eram virgens, lavadas no sangue de Jesus, mas não cuidaram, não cuidaram das suas lâmpadas, não cuidaram das suas vestes, deixaram as suas vestes se corromperem, isto é, deixaram a sua fé se corromper pelas coisas físicas, pelas coisas visíveis deste mundo. As cinco prudentes, ao contrário, ao tomarem as suas lâmpadas, levaram também azeite nas vasilhas, as nécias levaram suas lâmpadas, mas não levaram azeite. As prudentes, além das lâmpadas, levaram também azeite nas vasilhas, quer dizer, duas vasilhas, uma na mão, outra na outra, uma mão carregava a lâmpada e a outra vasilha de azeite. ora, já as cinco nessas, obviamente preguiçosas, indolentes, elas não quiseram carregar um pezinho a mais que era uma vasilha de azeite. Elas já estavam com a sua lâmpada acesa, então elas não esperavam que a lâmpada se apagasse. E o noivo tardou. E por conta disso, elas foram tomadas de sono e adormeceram. Porém, à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram as dez virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias, as insensatas, as tolas, digamos assim, disseram às prudentes, vem cá, me dá um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas já estão se apagando. Mas as prudentes disseram não, de forma nenhuma, eu não vou dar do meu azeite para você, porque vai faltar a mim. Ora, eu tive, eu sacrifiquei, eu trouxe o excesso de azeite para que não deixasse a minha lâmpada se apagar e agora que eu preciso dela, você me pede e eu vou ficar sem. Não é questão de ser egoísta, é uma questão de salvação, é a minha salvação, eu não posso, eu dependo dessa lâmpada, eu dependo dessa lâmpada acesa, apagada ela não serve para mim, por isso eu trouxe uma reserva de azeite, vai lá buscar, os que vendem azeite compre, e elas então foram comprar, mas o noivo chegou e aquelas que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e a porta se fechou, fechou, mais tarde chegaram as virgens nessas clamando senhor, senhor, abre-nos a porta, mas ele respondeu, eu não conheço vocês, eu não conheço vocês, eu não conheço vocês, como é que pode? Elas não eram virgens? Não foram salvas? Elas não foram lavadas no sangue? Foram. Não usufruíram o direito da graça de Deus? Sim. Só que elas não mantiveram essa graça, elas não mantiveram a luz acesa, a lâmpada acesa, e quando pegas de surpresa, a lâmpada se apagou, ficaram no escuro. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, veja que não há como você tomar posse do reino dos céus se você não sacrificar. Não sacrificar sua vontade, não sacrificar sua indolência, sua preguiça. O preguiçoso jamais entra no reino de Deus. O indolente não entra no reino de Deus. A pessoa que quer viver na zona de conforto não entra no reino de Deus. O reino de Deus é para valentes, é para pessoas dispostas a sacrificar a vida toda. É para pessoas que estão dispostas a sacrificar o reino deste mundo em favor do reino do mundo vindouro, que é a salvação eterna. Isso é fé sacrificial. Se você não estiver disposto a sacrificar, a sacrificar a sua vontade pela vontade de Deus, a trocar a sua vida pela vida que Deus promete, que é a razão do altar, o altar é lugar para isso, o altar é o lugar onde as pessoas trocam, trocam de vida, elas entregam a vida delas 100%, incondicionalmente, em troca da vida que Deus oferece, a nova vida. E para fazer isso, a pessoa tem que sacrificar, ela tem que abrir mão da vida antiga, ela não pode pegar a vida nova e ficar com a vida velha ao mesmo tempo, não tem como, não existe isso, ou você dá, ou você desce, você dá e sobe para o céu, conquista o reino dos céus, ou você não dá e desce para o inferno e não tem outra saída, porque é essa a lei da fé, essa é a lei da fé, a fé que traz benefício, a fé que faz acontecer o milagre no seu todo, não um milagrezinho de uma cura, não um milagrezinho de uma bençãozinha, mas um milagre dos milagres, uma transformação completa, total e restrita de vida. então isso depende das pessoas que sacrificam, mas sacrificam por conta da fé, a fé viva, revelada pelo Espírito Santo dentro de seus corações, o Espírito Santo revela essa fé, eu estou falando agora, eu sei que muitas pessoas estão me ouvindo, muitas pessoas podem discordar do meu ponto de vista, paciência, que se você discorda, concorda, eu não estou nem aí, eu estou aí para pregar a palavra de Deus, quem crê é abençoado, quem não crê fica para trás, a verdade é essa, não tenho dúvida, eu não sou candidato a coisa nenhuma, eu já fui eleito, eu já fui eleito, portanto eu não preciso agradar A, B ou C, se as pessoas gostam, se as pessoas não gostam, o problema é delas, o que me importa é o seguinte, eu estou levando a palavra viva, a palavra inteligente, a palavra racional, a palavra consciente de fé, que traz vida, que traz resultado, que faz a mudança total na vida dos que têm coragem para sacrificar. e a mudança para O grande problema das igrejas, hoje no geral, são as músicas. Eles fazem umas músicas recheadas de emoção, de sentimento. Essas músicas fazem as pessoas chorarem, não tenho dúvida. Mas é um choro que não resolve, porque as pessoas não praticam. É isso aí que me revolta, é isso aí que me chama a atenção. O meu intelecto não aceita isso. O meu coração gosta, o nosso sentimento adora emoção. Mas emoção não resolve o problema, não enche barriga de ninguém. Ou enche. Nada disso, minha amiga. É como aquela pessoa, né, casa, casa com uma mulher linda, maravilhosa, corpo escultural, uma mulher que se cuida, está sempre pintando as suas unhas, sempre arrumadinha, sempre bonitinha. Mas se ela não faz comida, se ela não trata do marido, se ela não trata de mim, se ela não cuida do meu corpo, então não adianta nada ter uma mulher maravilhosa dentro de casa, linda, maravilhosa. É ou não é? Porque eu todo dia tenho que comer, pela manhã, à tarde e à noite. Eu tenho que comer, eu tenho que alimentar o meu corpo. Saco vazio e não fico em pé. Então eu não vivo de beleza, eu não vivo de sensação, de emoção. Eu vivo da fé. Eu vivo da certeza que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu que faria. Então, minha amiga e meu caro amigo, use a sua inteligência, a sua fé com inteligência. Essas virgens, lindas, 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 que prepararam as suas lâmpadas, mas não levaram a medida extra de azeite numa vasilha, elas ficaram para trás. A porta foi fechada e elas ficaram do lado de fora. Então pense na sua vida, pense na sua alma. O reino de Deus é tomado por violência. E só os violentos tomam posse dEle. Quer dizer, a pessoa tem que violentar primeiro a si próprio. Tem que violentar a si próprio, negar essa porcaria de mundo e abraçar aquilo que Jesus promete. Quando ela faz essa troca no altar, então ela experimenta as grandezas de Deus na sua vida. Neste domingo, nós vamos ter o domingo da festa das bodas do Cordeiro. A festa do nosso Senhor Jesus Cristo. E você é convidado nosso. Deus, se você me ouve, aceita o convite e vai, então você vai ser considerada digna ou digno do reino dos céus, conforme disse Jesus. Se você me ouve, você gosta da palavra, até diz sim para o meu convite, mas não vai, Então você vai ser considerada, pelo Senhor, indigna ou indigno. É você que escolhe. A opção é sua. É você que toma atitude. Eu fiz a minha opção. E eu estou levando as pessoas aquilo que Jesus colocou dentro de mim. Convidar as pessoas, tantas quantas puderem. Não importa se você é bandido ou é mocinho. Não importa se você é jovem, é velho, é criança. Não importa se você é a raça que você pertence. Não importa a opção sexual que você escolheu. Todos os que forem serão dignos. e estarão vestidos das vestiduras nupciais para participarem das bodas do Cordeiro neste domingo em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus. E você, minha amiga, meu amigo, é o nosso convidado. Você será bem-vindo. Não importa o que você é. Se você é rico ou se você é um mendigo. É pena que a pessoa que me ouve dentro de uma prisão ou está presa a uma cama, um leito de dor, não possa estar conosco. Mas se você orar, quem sabe Deus faz um milagre e leva você e deixa você solto, livre dessa situação aí, e você pode ir domingo nessa festa do Cordeiro. Se você tem fé e se você crê mesmo de todo o seu coração, Jesus pode fazer isso porque Ele não tem nada impossível para Ele. Tá bom? Domingo nós aguardamos todos os dignos dessa festa. Que Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Até lá, em nome do Senhor Jesus.